Opa, fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar testando o Galaxy A10e, que é meu telefone no Ultra, com alto FPS na solo, só que é o modo clássico, né, que eu não sou muito bobo. Mas não é solo, é em squad, só que eu desativei a autoformação, então eu fiquei solo. Mas então a gente vai falar aqui, né, se tá valendo a pena ou a A10e pra jogar Free Fire em 2020. E também vai ficar de fundo o desempenho dele na ranqueada, ranqueada no modo clássico, na solo zona, que é quando o squad não trava muito. Pode ver até que entrou rapidinho, e eu vou logo dizer de cara, trava muito. O ponto que tá gravando, mas se não jogar gravando, ele roda muito melhor. Tipo, mil vezes melhor, não trava muito. Pode ver, eu tava treinando com meu novo HUD. Pra quem não percebeu, eu botei aquele meu segundo botão de atirar no lado ali daqueles botões das armas. Eu tava com dificuldade, quem não viu aquele meu penúltimo vídeo, que foi o do Gilagachana, eu mostrei que eu tava com aquele botão no lado ali, perto do analógico. Aí eu troquei que tava uma bosta, agora eu coloquei esse ali, tá muito melhor. Agora eu tô jogando um HUD 3D, mas vamos focar no jogo aqui. Por que ele tá travando muito? Um, porque o celular não é uma máquina pra rodar no FU, no talusão, na máquina, né? E segundo, por conta que eu atualizei pro Android 10, e o Android 10 é um Android muito pesado. Aí tá dificultando aí a jogar. Só que o ruim de o Android 9 é que tem aquele bug do 360. Eu chamo de bug do 180, porque nunca me lembrou do 360, era sempre um 780. Porque se fosse dar um 360, ia girar a tela inteira. Tinha se tomando aí pra frente, ia dar um giro e voltar aí pra frente. Só que sempre me dava um giro e ficava pra trás. Então era um 780. Então lá já dava um meio giro. E isso com a desvantagem do Android 9 pra jogar Free Fire. Então eu tava aí, tava rodando de boa. E aí eu pensei, nossa, é sério que esse aí é meu telefone que tá rodando em o A10? Porque eu nunca vi ele rodar assim gravando. Só que depois vem um desastre. É. Começou a travar muito. Porque eu botei um novo gravador, então o áudio vai ficar uma merda ali de fundo. Então eu tô fazendo essa gameplayzinha, narrando. Então eu peguei um lootzinho bacana, eu pulei errado. Eu fui daqui, sabe que esse giro quando tá no avião? Pra ver se vai lagar. Assim, quando esse giro perde muito FPS. Eu já tava fazendo isso, eu pulei sozinho. Eu já caí tipo lá em cemitério. É tipo minha carro favorita no modo clássico. No modo clássico não, no mapa bermuda. Eu me confundindo aqui. Então aí acabei achando um cara. Acabei dando um monte de tiro no peito dele. Porque se eu fosse tá subindo um capa... Ia me prejudicar porque eu ia morrer. Ia dar umas travadas demais se fosse tá subindo o capa. Então eu dei no peito mesmo. O peito também mata. Então pergunta pro Rache. Entendedores entenderão a piada de antes aí. Do Rache. No tiro do peito. Então desculpa aí Rache se estiver assistindo esse vídeo. Desculpa aí por essa piada. Mas eu não tinha nada pra falar. Então sorry. Bebê. Tá louco dos grandes. Se quiser me contratar aí me contrata. Eu preciso de uma guiada profissional. Falando em guiada profissional. Eu acho que se tipo assim uma guiada profissional me contratar. Eu acho que eu vou jogar muito melhor. Sabe por quê? Eu conto tipo. Eu vou ficar com um peso menos a consciência. Tipo vou jogar mais tranquilo. Já que meu objetivo eu já alcancei. É meio louco né. Mas é pra mim sim. Que tipo quando eu jogo eu sempre fico pensando. Ah será que tipo. Se eu jogar bem. Pra dar um vídeo bom. Alguma guiada me contratar. Eu sempre jogo partilhas com um peso assim. Aí de certo. Se eu for contratar uma guiada. Esse peso vai sumir. Eu vou jogar muito melhor. Muito melhor que eu já tô. Nesse tempo eu não tô jogando muito bem. Por quanto que. Eu não sei. Tô com uma má fase. Sei lá. Só que tipo. O capa tá indo muito bem. Só que. É. Porque eu tô jogando mal. Que sei lá. Só tá vindo. Os caras mais ruins. Tão me matando. Sei lá. Por cagada. Mesmo por distração minha. Às vezes um cara. Se eu tô relando. Um kit. Chega um maluco do nada. Nas minhas costas. Me mata. Sempre assim. Todas as partilhas de conto squad. Agora tá dando essas merda aí. E. É uma fase. Ou é azar também. Esse azar. Já vai sair então. Show macumba. Então vamos focar aí no vídeo. Eu tava dando um rolê aí. Aí tipo. Tava rolando até que de boa. Aí quando eu encontrei os caras. Pra trocar a bala. Aí começou a carniça. Que começou a travar bastante. Então eu tava dando aí um rolê. Aí eu tava passando lá por. Como é que é? Pique. E acabei achando uns caras ali. Trocando bala. Aí tipo. Como eu tava. Um pouco longe. Tava meio que um morrinho ali. Eu podia errar os tiros. O cara me marcar. E me matar. Onde que tá travando. Porque o outro tá subindo o carro. Pra travar demais. Aí eu vi que foi subir lá. E pensei. Ah vou puxar. Tá sozinho. Se o squad dele tiver. Ainda vai trocar a bala. Só que eu não planejava. Que tinha um cara. No ladão. De mim ali. Partinho de Barret. Aí ele me deu um tiro. No peito. E eu morri. Tinha subindo um carro. Naquele maluco lá. E já ia aqui. Atacar. Um gelão agachando. Depois do carro. Porque eu sabia. Que podia vir alguém. Só que. Né. Foi um. Que é. Imprevisível. Né. Que o maluquinho lá. Também atrapalhou. Só que travou demais. Quando eu fui trocar a bala lá. Então é. Por isso que é uma desvantagem. Pegar o A10. E tentar jogar ele no Ultra. Com alto FPS. Quando a gente foi trocar a bala. Que é o momento mais importante. Na partida. Ele trava. Ou perde um FPS. Aí complica. Então né. Então o A10. Pelo preço que ele vale antes. Ele valia bastante a pena. Tipo. Ele vale uns. R$ 700. R$ 800. E isso valia a pena. Agora tipo. Tá. Mais de mil. Tem lugar que é. Mil em ponto. Sim. R$ 999. Mil né. E tem lugar que é mais barato. Tipo. R$ 850. Mas esse preço. Não tá valendo muito a pena. Tem muitos celulares. Será do mesmo preço. Que a 10. Ou um pouquinho mais caro. R$ 100. R$ 200. Ou até mais barato que a 10. Que é muito melhor que ele. Então é só pesquisar. E eu já tenho uma ideia. Pra vocês. Tem o Redmi 9. Ele tá uns R$ 800. Da. Mecana. AliExpress. Só que tem aquelas taxas chatas. Da alfândega. Aí fica mais caro. Também tem pela Amazon. Na Asmo. Na Asmo. Na Amazon. Tá um pouco mais barato. Mais carinho. Mas eu acho que não tem essas taxas aí. Só se comprar na Amazon Brasil. Eu acho que não tem essas porcaria aí. Então é só pesquisar aí. O telefone. Vai encontrar um telefone. Muito bom. Mas. Depois. Que essa atualização no Android 10. E as pessoas que atualizaram. Não tá curtindo muito hein. Jogar no Galaxy A10. Que tá muito ruim. Então. Tô falando que vai vir um Android 11. E eu não vou atualizar. Se for uma bosta. Vou continuar com o meu Android 10. Eu queria desatualizar o Android 10. Só que eu não tenho PC. Não. É galera. Então. Boa sua ativa. Quem tá pesquisando o celular. Mas o A10. Se continuar com o Android 9. Ele roda de boa. Mas depois o Android 10. Hum. Complicou um pouco. Então galera. Era isso. Falou.